Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha de um produto que eu tô usando há algum tempo e então resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, que é o secador Titan Keratin Therapy da Gama Italy 3D e ele tem uma tecnologia exclusiva que restaura a fibra natural do cabelo e protege a queratina então ele danifica menos, isso não quer dizer que você vai secar o seu cabelo sem usar protetor térmico nem nada é porque ele é mais leve, ele é um secador super bonito, um preço acessível que vende em lojas como Casa Bahia, Ponto Frio então eu vim contar pra vocês o que eu tô achando desse secador ele é um secador bem bonito, a potência dele é de 2100 watts ele é um secador potente, você tem como controlar a velocidade ele tem o jato de ar frio, então é um secador assim bem levinho mesmo comparado ao que eu tenho eu sinto bastante diferença, ele é bem prático, eu até seco o meu cabelo mais rápido ele é um cinza, que ele tem uns brilhinhos e ele vem apenas com esse bico está disponível em 110 volts e 220 volts o cabo dele não é giratório, mas ele é bem resistente, mede 1,80m e é um secador bem prático mesmo ao longo desse vídeo eu vou mostrar aí pra vocês, eu secando o meu cabelinho aqui eu tenho um controle de temperatura, são três opções um, dois e três mais quente, médio e frio e aqui eu tenho um botão de ligar, desligar, mas também eu tenho como mudar ou equilibrar a potência da temperatura esse secador ele tem a tecnologia 3D, therapy, ultra ion, que é responsável pelo brilho, antifreeze e reconstrução e também a tecnologia ultra glit, que ele protege a queratina natural dos fios então eu achei isso bem legal, interessante, é uma novidade aí no mercado então eu acho bem legal compartilhar isso com vocês antes de começar a secar o cabelo é importante usar um protetor térmico eu uso esse da Truss, que é muito maravilhoso, então eu vou passar aqui nas pontas principalmente e no comprimento do cabelo e aí e aí pronto, meu cabelo já está seco, joguei o jato frio nele, que dá uma baixada nos frios e também ajuda no brilho vou finalizar agora as pontinhas e vou lá com a chapinha e já volto considerações finais, vale a pena comprar? na minha concepção, na minha experiência, vale super a pena é um secador bonito, levinho, potente e eu acho o valor dele bem acessível você encontra em lojas online de 150, 170, 180, vale a pena dar uma pesquisadinha eu acho que é um secador super bom, de uma marca bem conceituada, que é a Gamel Italy está super aprovado eu também tenho a prancha dessa mesma linha, se vocês quiserem, Adel, posso fazer um vídeo depois é só deixar nos comentários e ele realmente reduz os frios do cabelo? sim, eu percebi que ao secar meu cabelo, ele diminuiu bastante os frios isso não quer dizer que não vai ter frios no seu cabelo, tá? ele diminui, eu achei realmente que tem esse controle o cabelo ele fica mais brilhante mesmo e vale ressaltar que é indispensável o uso de um protetor térmico independente se você vai só secar, usar a prancha, alisar, enfim qualquer coisa que você vai aplicar de temperatura no seu cabelo você tem que proteger, porque o cabelo resiste a apenas 80 graus gente, imagina você passar uma chapinha ou um secador numa temperatura de 200 graus você tá louco, vai torrar teu cabelo, não pode por isso é importante o uso do protetor térmico eu sempre falo isso, porque é muito importante então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar aquele jarrinho bem massa pra me ajudar na divulgação se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu sempre tô postando coisinhas legais pra vocês e se você quiser, me segue lá no Instagram é arroba blog jana no guia todo dia eu posto alguma coisinha, alguma dica de beleza ou se você gosta desse mundo, enjoy me segue lá que você vai gostar e amiguinho, amiguinho se você ainda não é inscrito aqui no canal por favor se inscreve eu tô com uma meta de chegar até os 10 mil inscritos até o final do ano tá muito perto do final do ano, tá longe da minha meta mas se você me ajudar eu vou chegar lá fiquem com Deus um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau